Está aqui o jogador Faísca falando sobre a partida e principalmente sobre o belo gol. Agradeço a todos os caras que me apoiam no Vagilante. Graças a Deus, eu estava um pouquinho cansado, mas graças a Deus, uma bola sobrou para mim lá, chutei, fiz um gol. E se Deus quiser, vamos sair com a partida e com a vitória e classificar para ser de final. Bom, e você saiu por uma opção do treinador, né? Com certeza, também cansado, tomei o cartão amarelo e para ser de final também é melhor para descansar um cadinho. Se Deus quiser, ser campeão aí. Um abraço e parabéns pelo gol. Obrigado a vocês. E dentro da família Maromba, o Ed Muffe também é um dos grandes colaboradores. Fala sobre essa alegria de participar desse grupo. Com certeza, Maromba Futebol Clube. A Dan está nos proporcionando uma alegria muito grande de estarmos juntos aqui. Estou até um pouco rouco porque nós já viemos de três jogos e três vitórias. E hoje foi um empate dentro da casa deles, com gosto de derrota. Mas o nosso time está muito bem, está se encaixando. E vamos para cima, vamos ver o que acontece no final do campeonato. Estamos na luta. Aqui ao lado do Rafael, do campo, agora para o lado de fora como treinador. Um empate que leva a classificação e a equipe do Vargem Grande. É, feliz com o resultado. A gente queria vitória. Não tinha levado nenhum gol na competição ainda. Deu uma bobeira, eles ficam batendo boca. Levamos um gol de bola alta. Mas agora se preparar, fomos direto para a semifinal. Com força total. Bom, o curioso é que o primeiro gol do Vargem Grande surgiu exatamente no pior momento do Vargem Grande dentro do jogo. É, dominamos o primeiro tempo. Podia ter feito uns dois ou três gols. No segundo tempo voltamos bem abaixo do que a gente esperava. Então começamos a levar cartão. Tivemos que mudar um pouquinho para não perder jogador para a semifinal. E o time caiu muito de rendimento. Então o empate para nós hoje foi de ótimo tamanho. Podia ter perdido o jogo aqui. Mas agora tentar melhorar, aproveitar o erro e voltar melhor para a semifinal. Com uma força total. Rafael, satisfação te ver novamente aqui na beira do campo. E agora, literalmente na beira do campo, comandando. Comandando. Mas se Deus quiser, no próximo eu já volto a jogar. Satisfação, querido. Obrigado. Até a próxima. Ao lado do Anderson, autor do gol do empate. A classificação estava garantida, mas o ideal era chegar direto à semifinal, né? Era verdade. Tentamos aí batalhando na casa deles. Felizmente tomamos o nosso gol aí. E corremos atrás do empate, né? Mas não conseguimos ganhar o jogo. Vamos classificar logo direto. Bom, vocês sofreram um gol exatamente no melhor momento da equipe em campo. É verdade. No melhor momento que a gente estava aí. Tentando batalhar o máximo. Mas, infelizmente, tomamos um gol ali. Que tivemos que correr atrás de novo. Bom, e o tempo também não colaborou muito. É verdade. Choveu muito. Choveu muito. Fica difícil assim. Só uma bola. Partiu para a outra aí agora, né? Tentar ganhar o nosso jogo aí. Passar para a quarta de finais. Um abraço. Parabéns pelo gol. Obrigado. Técnico Maromba também fazendo um balanço do jogo aqui no Vargem Grande. Gente, boa noite para os ouvintes do Esporte Cidade. A gente sabia que o jogo ia ser difícil por ser aqui na casa do Vargem Grande. E a gente também teve o que vocês já sabem, dois grandes de Sfalque. Que foi o Thiago e o Adriano, que seguramente para o jogo seria um bom reforço. Que já é titular, já está jogando no time desde o primeiro jogo. Mas foi bom também, no mesmo instante, que a gente testou outras peças. Que a gente viu que, caso precisando, pode jogar. E, de todos os maus, a gente não perdeu. A gente continuou invicto no campeonato. A gente disputou 12 pontos. Ganhamos 10. Quer dizer, a gente está mais do que 90% do time legal. Estamos invicto. A gente pode chegar a ser campeão invicto. Domingo que vem a gente joga, não sabemos ainda o adversário, não sei se vocês já sabem. Mas o adversário, a gente vai pegar com eles com vantagem do empate. E isso é muito importante. Você vê que o Vargem Grande garantiu nisso. Então a gente vai para cima deles. Não para empatar, mas se caso empatar, a gente tem essa chance. E foi muito importante mesmo. A gente com esse time. Quer dizer, eu com quatro que não era titular, julgando. E a gente conseguisse um 1x1 aqui no Vargem Grande, que é muito difícil de julgar. O tempo também não colaborou, porque o meu time é leve. É um time que carrega a bola. Mesmo assim, quem pôde julgar, julgou. Mas foi muito difícil, que está sendo difícil até para a gente gravar aqui a entrevista. Mas no mês de semana a gente vai lá na TV e fala melhor sobre o jogo que a gente vai estar disputando. E muito obrigado. Quero agradecer a essas empresas aí. Todas elas. Todas elas as empresas aí que estão ajudando a gente. Que eu até... Trouxe a colinha hoje. Eu até tenho a cola, não trouxe. Mas dá um abraço para o Beto, da Eletro Barra, que está sempre incentivando a gente. O pessoal da Estúdio Itália. Do Estúdio Itália do Sobrinho, que é um dos maiores colaboradores que a gente tem. O pessoal da Casa da Música, o Heraldo Mecânico, que está fechadinho juntinho com a gente. A gente já até falou alguns. Todos os patrocinadores, não vou falar para não perder o nome. Zé Carlos Papararia Globo, Lorena, a Ultra, Radiotec, Terepon, então, que está dando esse lanche maravilhoso para a gente. Tere Frutos também, a Água Comendador, que é uma empresa que é nova no mercado, está dando essa água para a gente, está cedendo para a gente. Então, a gente vai agradecer esse pessoal sempre e a gente vai tentar fazer melhor na semana que vem. Que a gente, o Maromba, está dentro do campeonato e eu acredito mais forte ainda pelo resultado que teve hoje. Muito obrigado. Abraço para o Marcelo, para o Lipe, para o Maurinho, para todo mundo, para o Rodrigo, para todo mundo aí e para todo mundo que está nos ouvindo. E outra coisa também importante que eu gostaria de falar, vocês que gostam do Maromba Futebol Clube, acessa no Facebook Maromba FC e compartilha com a gente, curta o nosso trabalho, porque é muito importante para essas empresas. Vamos curtir o nosso trabalho, vamos fazer o Maromba mais forte, vamos juntos. Beleza? Um abraço. Maromba Futebol Clube Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri